É isso aí galera, hoje aqui em Itamandaré, né, os domingos cedo, 5 e pouca da manhã Chegamos aqui sexta-feira, né, fazer uns trabalhos aqui E... Só hoje de manhã que deu tempo de gravar um vídeo bacana pra... Botar no Facebook, no Youtube, né Tá aqui, ó, acabei de acordar Vou dar uma caminhada na praia, por aí E é nóis aqui, ó Cidade de Itamandaré, hoje nós estamos aqui no prédio Hoje cedo, vamos fazer uma caminhada bacana, né Na verdade nós chegamos sexta-feira aqui, mas... Só deu tempo de gravar hoje, a correria foi grande aqui em Itamandaré E é isso aí, pra quem não sabe, isso é Pajas Paredões, viu E... Vou deixar aqui de novo pra vocês, né Já tá começando a tocar aqui na região A mais nova versão do Pajas Paredões, viu Vai sair aí pro carnaval Essa é pro carnaval E você já fica ligado que vai ser assim, ó E o menino de vó vai deixar vovó O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar, vai deixar O menino de vó vai deixar vovó Na casa de vovó, todos são desmatelados Um é ladrão, o outro é noiado Um é cachaceiro e dois são viados E a polícia atrás, dizendo assim O menino de vó vai deixar vovó Vai deixar... Isso aqui é pro carnaval, viu Já tá estourado aqui na região Vamos ver, ó É isso aí, galera Isso é Tamandaré Hoje é o último dia aqui na cidade, né Tamo junto aí Tchau Tchau Tchau